Eu gostaria de perguntar qual é a sua opinião sobre a não-renovação do uso de máscara nos exteriores, que já está prevista para o dia 12 de setembro. O que é que acha sobre esta vida? Bom, quem tomou essa iniciativa que há, agora nem lhe sei dizer, há uns meses atrás foi o PSD, que fez uma proposta, um projeto de lei, justamente nesse sentido, quando se sentia que a pandemia estava a crescer fortemente e era conveniente, inclusive na rua, usarmos máscara, particularmente em situações onde as pessoas estivessem muito aglomeradas e não houvesse a distância social necessária. Hoje a realidade é diferente, a lei caduca no dia 12 de setembro e portanto a 12 de setembro ou renovamos a lei ou então as pessoas deixam de ter de andar de máscara na rua, só estamos a falar na via pública. Se os técnicos entenderem que não há nada em contrário e eu parece-me que neste momento na via pública há condições para não termos que estar a suportar todos os portugueses todos a máscara, eu acho que a situação ideal é que depois, a 13 de setembro não tínhamos que usar na rua, repito, mas depois entrando nos espaços comerciais, em sítios com muita gente temos de usar e mesmo na rua quem quiser pode continuar a usar, mas pronto, parece-me que estão reunidas essas condições, vamos ouvir só apenas agora o que é que os técnicos têm a dizer, que eu não sou técnico e não quero fazer aquela figura daqueles que falam sobre tudo e mais alguma coisa e percebem tudo e mais alguma coisa, eu não sou dos que percebem tudo e mais alguma coisa. Mas percebe aqui deste concelho, penso eu, o PSD sempre ganhou aqui. O candidato percebe muito mais do que eu aqui no concelho. É verdade, é verdade. Também não sou eu que percebo tudo, mas diga, diga. Muito bem, este concelho, marcadamente o PSD, há 4 anos perdeu para o PS, quais são as expectativas para este ano voltar a ganhar a Câmara? Obviamente que, não vou dizer que é nas Câmaras todas do país, porque como todos nós sabemos, o PSD tem dificuldades em algumas Câmaras, particularmente no Alentejo e no Sul, mas tirando essas, qualquer Câmara onde o PSD se candidata, quer ganhar, uma é evidente e parte para ganhar, uma é mais fácil, uma é mais difícil. Nesta, há uma dificuldade decorrente daquilo, foi um historial que está lá atrás e que nós queremos deixar para trás. Já houve um julgamento feito, do ente político, feito nas últimas eleições de 2017, o PS ganhou e nós perdemos, penso que foi esse o julgamento que as pessoas fizeram, e aquilo que faz um partido que seja inteligente é renovar-se completamente e apresentar uma solução completamente nova que esteja desligada desse passado que nenhum de nós apoia, não é? É isso justamente que se está a fazer, uma lista renovada, uma lista com paridade até, portanto, entre homens e mulheres, com pessoas jovens, com pessoas vindas da sociedade civil, lá está, desligada dessa história, que já lá vai muito atrás, já foi o julgamento político e agora temos novas eleições, e penso que há condições para os eleitores elegerem o seu partido sempre, mas, enfim, depois o povo é soberano e bem. E como é que está a paridade no PSD? Há mais mulheres autarcas ou mais homens autarcas? No PSD como um todo, nós temos neste momento, eu não sei o número de cor, é um bocadinho acima de 64 mil personalidades, pessoas envolvidas nas listas do PSD. Dessas 64 mil, 44% são mulheres, ela é obrigada a 40%, nós temos 44% de mulheres. Portanto, teremos 20 e muitos, quase 30 mil mulheres. E, portanto, vamos um bocado para lá daquilo que a lei obriga, o que... Mas a Câmara de Justiça não são tantas. Espera aí, já vamos. Mas é uma performance notável, porque, repara, normalmente as pessoas tendem a pensar na Assembleia Municipal e na Câmara Municipal, pois está bem, mas não se esqueça que há juntas de freguesia. Eu, por exemplo, estive no domingo em Barcelos, juntas de freguesia, são 61, muitas em aldeias. Sabe o que é nas aldeias conseguirmos 40%, pelo menos 40% de mulheres? É difícil, não é? É difícil. Pode até dar-se o caso, penso que não aconteceu, de não se conseguir apresentar a lista por essa escassez. Ora, bom, ultrapassámos isso de 40% para 44%. Quanto a cabeças de lista, candidatas a Câmaras Municipais? Aí, não lhe sei dizer o número de cor, mas está aquém daquilo que nós desejávamos. Penso que praticamente todos os partidos estarão aquém daquilo que desejavam. Mas ainda assim, melhor do que aquilo que era há uns anos atrás. Portanto, o caminho faz-se caminhando. E aquilo que eu espero é que a sociedade vá evoluindo de uma tal maneira que daqui por, bom, 10 anos vá lá, as coisas sejam completamente diferentes, porque, entretanto, a sociedade mudou e as mulheres não têm as mesmas dificuldades que hoje têm de se meterem na política. Aquilo não é de serem candidatas, é de se meterem na política, de cotidiariamente estarem metidas na política e conciliarem isso com a sua vida. O que nós queremos é que isso mude. E tem estado a mudar. E, portanto, hoje temos mais do que tínhamos no passado. Mas, repito, estamos naturalmente aquém daquilo que todos desejaríamos. É preciso mais mulheres no poder político neste caso? É preciso que o, se me permite o termo, que o mercado funcione de uma forma normal. Ou seja, que haja uma igualdade de oportunidades para a candidata, à Câmara, ou a deputada, ou seja o que for. Ou seja, que não sejam os constrangimentos da forma como a sociedade está montada que dão vantagem aos homens relativamente às mulheres. E, portanto, aquilo que se pretende é que a sociedade evolua de maneira que, olha, ou é homem ou é mulher, um quis, outro não quis, um gosta, outro não gosta, pronto. Hoje sabemos que não é assim. Sabemos que é mais difícil para as mulheres conciliar a vida política. Pronto. É esse caminho que a sociedade está a fazer. Doutor, ainda sobre este Conselho, já que aqui estamos, sendo todas as câmaras importantes, esta tem esta marca profunda de mais de 40 anos da gestão social-democrata que se só perdeu nas últimas autárquicas, repetindo, sendo todas importantes, há aqui uma particular relevância em poder ganhar esta Câmara ao Partido Socialista este ano. Sim, mas também não se esqueça, se eu pegar nesse exemplo, depois dá para tudo, quer dizer, uma grande, grande, grande relevância, para ser sincero, é, imagino, uma Câmara, e há algumas que nunca foram do PSD, nunca desde o 25 de Abril e agora ganharam, pronto. Portanto, esta, nesse aspecto, não é assim, é ao contrário. Tenha a particularidade de nós termos perdido a Câmara em 2017 por responsabilidade própria. Pronto, é isso que se está a emendar. Penso que vamos em coligação pela primeira vez, penso eu, com o CDS, no sentido de alargar até mais a base de apoio e de mostrar que em Oliveira das Mães entramos numa etapa nova, pronto. E agora, como digo, o eleitorado volta a votar no seu partido de sempre ou não, se entender que não. Nós acreditamos que sim, estamos a fazer por isso. Muito bem, Dr. Rio, aqui em direito para os oliveirenses, qual é que considera ter uma mulher, estamos aqui a falar de mulheres no poder, qual é que considera, quais é que considera serem as mais valias que a Carla Rodrigues e a sua equipa, também uma equipa paritária, como já te referiu, quais as mais valias que poderá trazer aqui para o Conselho de Oliveira das Mães, ou talvez também devolver ao Conselho de Oliveira das Mães? Vamos lá ver uma coisa. A candidata tem mais valias e valor próprio, não é por ser mulher nem por ser homem, é porque é uma pessoa que tem as suas qualidades, não é? E, portanto, não é por ser mulher que ela é melhor, como se fosse homem também não era por isso que era melhor ou pior. Agora, ela tem as condições e a qualidade necessária para dar à Oliveira das Mães o rumo que Oliveira das Mães precisa e que tem perdido e que, por exemplo, este trajeto que eu acabei de fazer agora, numa das ruas principais, admito até que seja a rua, por um ponto de vista comercial a principal, reabilitada, está reabilitada notoriamente face àquilo que foi passado, no entanto agora falta um complemento, é que não adianta reabilitar a rua e pôr a rua bonita, mas se depois o comércio não tem clientes. E, portanto, eu, não sei, a hora também pode não ajudar, mas eu entrei em muitas lojas, em praticamente todas as lojas, e em muito poucas eu vi clientes. Portanto, nota-se efetivamente um falecer do comércio aqui e aí não há que esperar o apoio do governo, isso aí é a Câmara Municipal que tem de fazer. E, portanto, eu estou convencido que nós temos condições para, mudando a forma como se vê a dinamização do comércio local, de ajudar o comércio local e de dar mais vida à Oliveira das Mães, a exemplo do que já teve no passado e que, entretanto, foi perdendo.